Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Lápis de cor é um dos meus materiais para colorir topo da lista e sempre que possível quero estar com os lançamentos já no meu acervo. Tenho dois pacotinhos de compras feitas na Amazon que trazem os últimos kits lançados pela Léo e Léo e Faber-Castell. Os dois estavam com preço excelente bem abaixo do que eu pesquisei no Google, na descrição eu deixo o link para vocês. Um eu comprei para usar e abusar e outro tenho a intenção de deixar como item decorativo no ateliê. Um dos lápis que eu comprei da Amazon foi de um vendedor afiliado, ele veio bem embalado, consigo perceber que tem muito plástico bolha, foi enviado no prazo. E mesmo eu tendo que pagar um pouquinho de frete, porque ele não estava sendo comercializado pela Amazon, saiu bem abaixo do preço que eu havia visto lá no site de Shopee e em outras papelarias. Trouxe vocês para mais pertinho, realmente muito bem embalado, que caixinha pesada. A Léo e Léo já tem alguns kits em menor quantidade desta linha e agora, para minha alegria, criou esta caixa com 100 cores. Os lápis, eles têm um design muito elegante, com madeira escura, corpo redondo. Eu já possuo as outras caixas desta linha e estou bem curiosa para conhecer as cores que vêm nesta. E é a embalagem bonita, esses detalhes holográficos. Eu amei esta janela, que deixa parte do conteúdo à mostra. É uma caixa de papelão, mas bem robusta. Bom, para abrir, ela tem um formatinho de maletinho, então, vou dar uma baixadinha para facilitar a retirada dessa aba superior. Porque, sim, pode acontecer de rasgar. Se não tiver cuidado, é o tipo de embalagem fácil para ser rasgado. Apesar de ser um papelão bem rígido mesmo, eles investiram em qualidade de material aqui para fazer a caixinha. Vou dar um cortezinho nesse lacre, que vem com um lacrezinho. Aqui as abas. Internamente, são quatro bandejas que separam os lápis. Então, vou tentar tirar com cuidado. Então, aqui já consegui tirar duas bandejinhas. Cada bandeja vem vinte e cinco lápis. A primeira bandeja tem um formatinho diferente, por conta da janelinha da embalagem, para que o conteúdo possa ficar visível naquela janelinha aqui da caixa. E aqui a última bandeja. Nossa, que cores bonitas! Já me chamou a atenção essas duas cores aqui, uns tons de caramelo. Olhem que composição bonita. São lápis de corpinho redondo, como eu havia comentado. O topo do lápis é colorido, indicando a cor da mina. E, infelizmente, não veio nomenclatura, nem número da cor. Eu acho que era importante para uma caixa com tantas quantidades de cores. Mas, enfim, ainda preciso conhecer em detalhes. Eu já conheço a linha, como eu disse para vocês. Então, acredito que esteja com a mesma qualidade. Pelo menos assim espero, porque realmente estes lápis têm uma qualidade excelente. O Léo Léo investiu em tecnologia na criação dessa coleção e atendeu as expectativas da maioria do público que gosta de colorir. Porque ouvi muitas pessoas, assim como eu, elogiando e falando bem desta coleção. Muito bonito esse efeito que o holográfico traz para a embalagem. Gosto bastante de embalagens bonitas. Os próximos lápis são desta edição limitada e belíssima dos Super Soft. Estes aqui eu pretendo deixar como item decorativo no ateliê, porque a estética deles combina muito com a madeira da bancada e também com a minha estante de livros. Se você ainda não conhece meu ateliê, tem um tour detalhado aqui no canal. Eu deixo indicado na tela final. Então, a caixa é muito linda e é um papel reciclado. Tem uma abertura superior aqui em cima indicativo das 36 cores. Eu estou com receio de abrir por essa aba aqui e acabar rasgando, porque me parece, o que eu consigo perceber é que a aba é bem maior exatamente para ficar lacrada. Então, vou tentar abrir por baixo, com cuidado, porque como é uma edição limitada... Ó, acabou rasgando aqui embaixo também. Eu não queria danificar muito, mas... Ah, entendi. Aqui embaixo tem um picote. Não, então realmente eu não fiz errado, não. Eu acho que a minha lógica foi bem acertada por conta disso, porque eu queria que os lápis saíssem com total cuidado, já que eles são encaixadinhos nesse suporte aqui. A pontinha do lápis fica protegida. Que coisa mais linda. Então, a gente tem aqui uma nova versão nessa edição limitada dos Super Soft, que são conhecidos amplamente por ser um dos primeiros lápis com a madeira escura. E aqui está a madeira natural, sem o banho de cor, apenas o topo de cada lápis é colorido para indicar as cores. E aqui, interessante ver a presença de tons neon nessa edição com 36 cores, tons metálicos e outros tons que compõem a paleta do Super Soft, que já é uma paleta bem extensa. Tem caixas de paletas específicas, tem também a caixa de 100 cores. Já tem muito vídeo aqui no canal mostrando toda a linha de Super Soft. E agora, incluindo este lápis, que vai ficar muito bonito como um item decorativo aqui no ateliê, porque como vocês podem ver, conversa diretamente com a madeira detalhe aqui do meu ateliê, que mescla a madeira branca e os tons de madeira clarinha. Então, por isso me chamou tanto a atenção e eu quero muito que ele fique exposto. E realmente é um suporte excelente para deixar o lápis exposto, porque a pontinha do lápis, onde está a mina, fica protegida, então não fica em contato com o ar, com a poeira. E olha, é um suporte que deixa o lápis bem fixo, pode ver que eles não balançam. Me surpreendeu. Por isso que eu estava querendo tirar por baixo, porque eu estava com medo, né, de rasgar a caixinha. E quando tirasse, estes lápis virassem, mas acho que nem teria acontecido isso. E olha que legal, aqui dentro da caixinha veio uma proteçãozinha para os topos, ó. Um triângulo de papel para proteção do topo. A Fábrica Castel é muito cuidadosa nas suas embalagens, é uma marca que realmente investe também nisso, né, na estética e na proteção dos lápis. E vem aí com essa edição ilimitada. E eu achei, fiquei temerosa que eu tivesse rasgado aqui muito a caixinha, mas não. Já consigo fechá-la novamente. Só levantar aqui essas abinhas que o fechamento já acontece. Essas edições limitadas, é legal poder preservar a embalagem. Porque faz parte aí, aquelas caixas que a gente quer ter a lembrança completa, né, além do produto também. A embalagem, aqui vem sinalizado que realmente é uma edição limitada, ou seja, uma edição para quem gosta de colorir, mas também para quem quer ter um produto colecionável. Amei as minhas comprinhas, espero que vocês também tenham gostado. Me contem se é novidade para vocês estes materiais, se vocês já conheciam, qual é a opinião. Quero muito saber. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag topo da lista, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.